O que é que ele passa? 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 Novo! Eu não posso fazer uma dança sexy, hein? Não estou a falar aqui, filho. Não estou a falar aqui, filho. Estou a falar. Ai tal, danças sensuais. Estou a falar lá fora. Estou a falar aqui. Com esse tamanho, a fazer uma dança sensual, eu acho que tenho que rir. Era demais, não era? Era demais, ia gravar, tinha que gravar. Isso tem que ser gravado e tem que ser posto no YouTube. No YouTube, peraí, já ia para YouTube. Claro, só não tem piada. Se fosse o meu telemóvel, eu ia. No YouTube, Facebook, Instagram, tudo. Ah, era que não deve sair para aí seis de tarde, não? Seis de tarde. Seis para aí, já. Não falta dois. Ainda vais tomar banho, Jota? Ah, mas tens as minhas tensões. Será que ficam aqui bem? Não vais tomar banho para as nomeações? Não vais tomar banho para as nomeações? Porque lá vai ganhos de dormir. Comecei-me. E depois veste uma cuequinha, fechas a porta e... Oh cara! Olha, hoje não me enganas. Se fizeres essa merda, lá vais com um tênis na cabeça. Adoro. Aliás, vai ser a primeira coisa que eu vou fazer quando entrar por esta porta. Pois bem. Vai ser deitar-me, vai ser deitar-me e dormir muito bem porque amanhã eu não devia. Não entras neste quarto. Principalmente depois do banho. A respeitar. Eu não sei como tu és. Quase que morria de rir. Ah, deu uma piada de coração. Era tu a rir e eu a chorar, não? Mesmo eu a rir. Quer dizer, nós todos a rir depois de chorar. Foi lindo. Por isso mesmo é que eu estava a chorar. Não estou a voltar. Não estou a voltar. Funtamente tu. Funtamente tu. Funtamente tu. Funtamente tu. Funtamente tu. Estava a terrasse. E a gente rimos à gargalhada mas à gargalhada. Mas à gargalhada mesmo. Era impossível. Esquece. Até me doía à barriga tanto me a rir. Até chorei. Não. Nem me mandaste-vos cá lá? Nada. Nada. A criança acabou de adormecer também porque estava quase a adormecer. E depois quando o Carlos entra, esquece. Tanto que o Carlos ainda nem estava a dormir. Estava muito estudo a adormecer ainda. A criança acabou de adormecer para aí há 5 minutos. O Carlos não estava a dormir. Então o Carlos não estava. Estava mas acordou. Eu estava quase a adormecer. 知á. Eu não recebo. Tch. Aos anos. Aos anos não. Mas há algum tempo que já não me ri há 5. Vou descrever. Até me doía à barriga. Mas diz-me lá. Qual é que foi a piada? Que eu ainda não percebi. A piada foi-me toda tu. Que quê? Toda tu não? é por isso que vocês não conseguiam dar pedos acham que isso é bonito mas é que o peito dele saía subtil e a gente não ia se rir aquilo era papai e estava feito claro agora aquela larita é o filho e depois o cara quando entra na jogada foi mesmo foi mesmo a cereja não foi daquela maneira que ele entrou mesmo que rasgadela foi da dia